Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One. Galera, eu tô um tempo aqui sem gravar vídeo, tô um pouco sem tempo de editar, né? Não é nem sem tempo de gravar, eu não tenho tempo de editar. Então vamos lá, não é o seguinte, eu vim aqui pra falar sobre, mais uma vez, Cyberpunk 2077 foi adiado. É, então, tem dois lados. É bizarro, né, a gente vê o adiamento de um jogo assim, esse jogo tá há tanto tempo aí sendo produzido, mas realmente fazer um jogo não é muito simples, não. Acho que não é nada simples, na verdade, né? Acho que não, tenho certeza que não é nada simples. Ainda mais um jogo desse, eu acho que o Cyberpunk, o objetivo dele é ele bater GTA, porque pela estrutura que eles estão montando, cidades, roupas, parará, parará, o que eles estão montando, tem gangues, eles vão tentar bater com certeza o GTA, e pelo tamanho do mapa também que já vazou aí, as missões, etc. Acho que esse que é o objetivo deles, é bater o GTA com um gráfico, inclusive, muito melhor que o GTA. E talvez até com a mecânica dos personagens mais marido que a do GTA, né? Porque o personagem do GTA, se você olhar bem a perna dele, o tronco dele, se mexe muito esquisito, é muito esquisito mesmo. O Fortnite é mais avançado nisso. Então eu acho que Cyberpunk, ele quer... Tudo bem, GTA de 2013, né? Vamos combinar também, 2013. Então eu acho que Cyberpunk, esse é o conceito dele, é a ideia dele, por isso também que ele adia tanto. Além de mais, os testes, eles dessa vez alegaram que eles têm que testar nove versões para todas as plataformas, e não é só testar, porque você testa e acha um problema, aí vai lá e corrige. Testa, acha um problema, vai lá e corrige. Imagina você testar e achar três problemas, só três, em nove plataformas, mas nove diferentes. Imagina, três problemas diferentes, nas nove plataformas, não é o mesmo problema? O cara simplesmente tem... é só fazer. Cara, ele tem exatamente 27 problemas diferentes. Porque se ele achar o mesmo problema nas nove, ele só vai corrigir um, mas tem que testar de novo. Mas se ele achar três diferentes nas nove, errou, cara. Ele tem 27 problemas diferentes para resolver. Porque cada um dá um probleminha que tem que corrigir de forma diferente, porque as plataformas são diferentes. Então, assim, eu vejo aqui a galera no Twitter, todo mundo falando, ah, tem gente aí zoando, tem gente deprimida, tem gente chateada aqui no Twitter. Uma galera já adulta, inclusive, os influenciadores também. E aí ela tá assim, ah, porque não sei o quê. Já de ouro não é possível, que bizarro, tô bolado, é falta de organização. Cara, pode até ser, pode ser falta de experiência também. Mas aí, vamos lá, o que tem que escolher? Tem que escolher entre você fazer um jogo bom, decente, que funcione o que a galera quer. Ou um jogo que vai sair de qualquer jeito, depois vem um patch de 20 gigas para corrigir, depois vem outro de 10 para corrigir, e depois vem outro que não sei o quê, de 35 para corrigir, e nunca fica bom. E o que acontece? Se você lançar um jogo todo capenga desse jeito, a galera começa a enjoar do jogo, falar, ah, isso é uma porcaria, esse jogo veio com problema. Eu acho que eles estão certos de adiar, e se bobear, vão adiar de novo, porque adiaram só alguns dias, acho que é pouco, inclusive, se tem quanto problema assim. É melhor adiar de novo, e lançar o jogo redondo. Eu acho que é a melhor coisa. E essa galera que tá reclamando aí, é a mesma galera que reclama, ah, mas foi adiado, foi adiado, foi adiado, três vezes, quatro vezes, vinte vezes, mas depois que o jogo sai, é a mesma galera que reclama que o jogo tá cheio de bug. Caceta. Tem que decidir o que é que você quer. Você quer um jogo que saia rápido pra você poder jogar e encher o saco dizendo que tá ruim, ou você quer um jogo que demore, mas pelo menos ele vai vir redondinho pra você. O que é que você quer? O que é que as pessoas querem? Cara, eu não sei, os influenciadores acham que eles devem beber gasolina. Só pode, meu irmão, não é possível. Mas aí, o que é que você acha? O que é que você prefere? Um jogo pra você falar, ah, quero ver Cyberpunk 2077, logo, cheio de bug, ou ele ser adiado várias e várias vezes, e você simplesmente pegar o jogo o mais redondo possível. Deixa aqui nos comentários, que eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, agradeço a sua audiência, tamo junto, não esquece de se inscrever no canal. Valeu, um abraço, galera, até o próximo vídeo. Eu fui. E aí E aí Tchau.